Salve Maria! Amados irmãos, que a tarde de cada um de nós seja muito abençoada. Eu sou o padre Lúcio Sesquim e quero rezar com você essa novena muito especial aqui na Rede Vida, a novena de Nossa Senhora de Fátima. A Rede Vida é o canal da família e desde o seu nascimento ela foi consagrada pelos seus fundadores, Monteiro Filho e Dom Antônio Maria Múltiplo, a Nossa Senhora de Fátima, a Santa Mãe de Deus. Por essa razão nós nos unimos em prece para agradecer, apresentar também as nossas súplicas e tudo que está no nosso coração. Nossa Senhora diz, por acaso não sou eu a tua mãe? Não tenham medo. E nós como filhos amados vamos pedir a Nossa Senhora de Fátima que interceda por cada um de nós. É por isso que eu espero o seu telefonema. Ligue agora para 11-4200-8080 para que as pessoas possam anotar as suas intenções. Se você preferir, mande também o seu WhatsApp para 11-9-1-301-1894, como está aparecendo aqui na tela. Eu terei um prazer enorme em apresentar a Santa Mãe de Deus, que por sinal vai interceder a Jesus por tudo aquilo que está no nosso coração. Participe, a novena é feita para você. E antes de começarmos a nossa oração, eu desejo apresentar a Jesus e Nossa Senhora de Fátima os nomes dos filhos de nossa mãe. As intenções estão aqui dentro dessa urna. E eu coloco com fé, com amor, esta urna diante do altar de Nosso Senhor. Que Maria interceda por cada coração. Assim, demos início então à nossa Santa Novena. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a nossa mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos. E pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado. Santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração a Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos, os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário. Infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Deus, peça a graça que você tanto precisa. Tudo isso se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Como filhos amorosos, hoje agradecemos todas as graças alcançadas em nossa novena. Nossa Senhora é nossa mãe e não se cansa de interceder por nós. Hoje, nono dia da nossa novena, rezamos agradecidos por tantas graças derramadas pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima. E o tema de hoje é a nossa oração pelas graças alcançadas e aquelas que desejamos pedir. Como mãe amorosa, a Santíssima Virgem nos concede tantos milagres junto ao seu Filho. Abramos nossos olhos e corações para tantas bênçãos e graças que nos são derramadas do céu todos os dias, através da intercessão poderosa de Nossa Senhora. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, que nunca se cansa de rogar a Deus por nós. Lhe agradecemos, bendizemos, ó cheia de graça. Coroamos hoje e sempre, ó Mãe querida, Rainha do céu e Rainha da terra. Rezemos, ó Santíssima Virgem Maria, Mãe nossa dolcíssima, que escolhestes aos pastorinhos de Fátima para mostrar ao mundo as ternuras de vosso coração misericordioso e lhes colocastes a devoção ao mesmo coração como um meio através do qual Deus quer dar as graças necessárias. Fazei, ó coração da mais terna das mães, que possamos compreender vossa mensagem de amor e de misericórdia, que a abracemos com filial adesão e que a pratiquemos sempre com fervor. E assim seja, vosso coração, nosso refúgio, nossa alegria e o caminho que nos conduz ao amor e à união com o vosso Filho Jesus. Amém, amém Maria. Consagração ao Imaculado Coração de Maria. A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos, de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, Ide para o fogo eterno, Preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me visitastes. Não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, Foi a mim que não o fizestes. Portanto estes irão para o castigo eterno, Enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Aqui nesse texto estão presentes, Apresentadas as chamadas obras de misericórdia. Alimentar os famintos, Visitar, cuidar dos doentes, dos presos, Dos oprimidos, dos abatidos. Tudo isso passa por uma realidade. Tudo isso brota de uma realidade. Qual é? O amor. Se seguirmos o que Jesus realmente nos pede, Amar a Deus sobre todas as coisas, Acima do dinheiro, Acima de qualquer circunstância. E amar o próximo, como a nós mesmos. Ou seja, fazer ao nosso próximo aquilo que queríamos que fizessem a nós, Seremos justos. E com certeza, se isso já tivesse sido colocado em prática por todos, O mundo seria totalmente diferente. Por que será que temos tamanha dificuldade, irmãos, De praticarmos o mínimo necessário? Por que temos tanta dificuldade de agirmos com o nosso semelhante, Como gostaríamos que agissem conosco? O ciclo da violência, quando não é parado, gera mais violência. As pessoas que, por exemplo, sofrem alguma violência em algum momento da vida, Pode ser, por exemplo, na escola, com um professor, E eventualmente venham a se tornar professores, Às vezes, querem castigar os alunos porque sofreram tal coisa. É o chamado ciclo da violência. Longe da justiça, de ser justo. Nós devemos praticar o amor, fazer para nós e fazer para o próximo a mesma coisa. Vamos deixar os nossos corações aquecidos, Converter o nosso coração. Conversão é mudança de direção. Amém! Amém, Maria! Benção do Santíssimo! Tão sorrindo e sacramento, Adoremos neste altar, Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na trindade eterno a dor. Ao Deus o Lúcio e trindodemos, alegria do Lúcio. Amém. 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 Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor, que neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedem-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios de vosso corpo e sangue. Que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Façamos o nosso ato de louvor. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo paráclito. Bendito seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja a sua santa e imaculada conceição. Bendito seja a sua gloriosa assunção. Bendito seja o nome de Maria, virgem e mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa. Sobre o nosso Bispo, o nosso Parco e todo o clero. Sobre o chefe da nação e do Estado. E sobre todas as pessoas constituídas em dignidade. Para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil. Este arcebispado, a paróquia em que habitamos. E a cada um de nós em particular. Bem como a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar. Ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Agora, amados irmãos. Façamos juntos a oração que o anjo de Portugal ensinou aos três pastorzinhos. Rece comigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Momento de recebermos a bênção também da água. E agora, Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que abençoeis esta água apresentada diante de vós. Senhor, fazei que as pessoas que beberem dela, vossa criatura, possam receber os benefícios espirituais e corporais. Abençoai, Senhor, a nossa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, diante de vós, pedimos que abençoeis todos os filhos de Nossa Senhora de Fátima, os fiéis evangelizadores que nos ajudam a manter esta sagrada novena no ar. Abençoai, Senhor, as suas famílias, em especial aquelas que trazemos e cujos nomes estão em cima do altar ao vosso lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas rebrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todos nós. Deus, que os abençoe. Amém. Amém. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Queridos irmãos, eu estou há muitos anos na Rede Vida de televisão. A Rede Vida, pra mim, é uma bênção. Aliás, eu me tornei sacerdote graças à Rede Vida de televisão. Da mesma forma que a Rede Vida transformou a minha vida, ela transforma diariamente a vida de milhares de pessoas, inclusive de pessoas com depressão, pessoas que não têm, às vezes, muitas companhias, não têm fé. Tudo isso faz muito sentido pra mim. E a novena de Nossa Senhora de Fátima é a novena da nossa padroeira. Ela é a padroeira da Rede Vida de televisão. Como você sabe, nós não temos nenhum patrocinador. Essa novena existe graças a você, que é filho de Nossa Senhora de Fátima, nosso fiel evangelizador. Me ajude a continuar com a nossa novena no ar. Ligue agora pra 11-4200-8080 e faça a sua doação. Eu tenho certeza que se o Brasil todo colaborar, a nossa novena vai continuar por muitos anos. Nossa Senhora de Fátima nunca desampara um filho. E ela diz, por fim, meu imaculado coração triunfará. Obrigado pelo seu amor. Amados irmãos, estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima. E nos encontramos para rezar o Santo Terço, se Deus quiser, todos os dias na Rede Vida, a pedido da nossa mãe. Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira, ao vivo, às seis da tarde. E aos sábados, às quatro e meia da tarde. Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima, eu desejo também rezar pelas suas intenções. Escreva pra mim. Você pode usar o site pelavida.redevida.com.br ou o nosso WhatsApp 11-913-01-1894. No próximo programa, também teremos um tema todo especial, dedicado pra você, rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede. Que Deus abençoe. A Virgem de Fátima lhe conserve. Salve Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Amém.